Nenês, você tá na carregadeira? Arthur, você tá operando a carregadeira, Arthur? É? Você gosta de operar a carregadeira? Gosta de máquina, Arthur? Oi, Nenê, você tá operando a carregadeira, Nenê? Você gosta, Nenê? Nós, moleque, viemos aqui na fazenda fazer o descarregamento Logo cedo vira a máquina aqui, as máquinas estacionadas Já aqui os vinhos subiram pra cima das máquinas O canarim tá ali, ó Aguardando pro carregamento aqui Agora o carregamento é uma coisa que a gente vai esperar aqui O pessoal se resolver, né? É tudo, é sem pressa, sem gulir Vocês são todos bem-vindos para mais um vídeo Não poderia deixar de registrar esse momento aqui das minhas crianças Dos meus bebês Se divertindo Trouxe eles nessa viagem comigo Pra fazer o descarregamento aqui no município de Paranatinga Estão na zona rural de Paranatinga Você tá se divertindo, meu filho? Que bom Tirar de dentro de casa um pouquinho Pra eles poderem se divertir um pouco Aí incutiram logo com essa máquina aqui A W20E Eles não entendem de máquina, né? Não aperta nenhum botão, não Só no volante Só gira o volante Tá bom? E mexe com a alavanca lá Tá bom? Fazenda GMB Paranatinga Fazer uma entrega de Fazer uma entrega de adubo Adubo não Fertilizante é Orelha Você achou, meu filho? Você girou, bebê? Ah, você tirou o chinelo sujo? Mas aqui o que mais tem é terra Olha aí Bonitão Tá operando a máquina, Artemis? Nenê, você tá operando a máquina? Tá bom, bebê Cuidado com essas velocidades aí, viu? É, Arturzinho Você tá operando a máquina? Você já carregou com os caminhão? Tá bom Tá bom, papai Oi? Tá quase acabando Tá quase acabando? Tá bom Bom trabalho aí pra vocês Vou encerrar esse vídeo por aqui É só um registro rápido Olha o caminhão Os operadores de pá carregadeira Ei, esse menino gosta de máquina E de caminhão? Tudo de bom pra vocês Até o próximo vídeo Adiós É só um registro E aí E aí